Hora da treta Hora da treta E salve salve time E salve salve a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo E aí, como que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Eu? Como que eu estou? Ah, eu estou por aqui, João Putaço No vídeo de hoje quero falar tudo sobre o caterote Vamos descabaçar tudo E eu não vou falar de um jeito calmo Porque eu tô por aqui, tá ligado, véi? E logo de início quero dizer pra vocês Que o meu nome é Júlio Júlio, não sou mês Puta que pariu, véi Segundo Pessoas que me julgam e julgam esse canal por opiniões de terceiros Mas nem sequer entra aqui para ver algum vídeo ou ver a minha opinião Não merecem a minha atenção E eu nem vou responder sobre as coisas que vocês estão falando Apenas deixo um lindo ensinamento que eu aprendi com o ET Bilu Busquem conhecimento Terceiro Pra você que acha que me ofende ou me ameaça dizendo Menos um inscrito no seu canal por causa desse hot lixo Muito pelo contrário Você me faz é muito feliz Me sinto muito mais aliviado em saber que é menos um babaca no meu canal Quarto E se você tá aí achando Mano, você tá pegando muito pesado, mano Deixo com vocês essa imagem na tela de apenas uma das coisas que eu tenho que aguentar Então o que eu estou fazendo aqui é muito calmo perto de tudo isso Mas se você concorda com essa imagem Tem o mesmo pensamento Convido a você se retirar do meu canal Tirar a sua inscrição E nunca mais voltar a ver nenhum vídeo meu Se você gosta de dar rage Se você é babaca Gosta de ser um moleque retardado No tibia não tem lugar pra você E pra você que desejou todo esse mal pra mim Eu não vou desejar o mesmo pra você Pelo contrário Vou desejar tudo de bom e vida muito longa pra você Pra que você cresça, madureça E veja a cagada e o mongol que você era quando era pivete E me veja vencer também O Cateroide é um canal de tibia Feito por um jogador de tibia antigo Aonde eu expresso as minhas opiniões Sem ter rabo preso com a Cipsoft Ou com qualquer outra coisa Pra você que está acostumado com mil maravilhas E postagens lindas sobre o tibia Aconselho a você a ficar apenas nos fansites E nos promoteds fansites Lá eles não podem falar mal Eu falo, porra De resto, eu gosto muito da frase do Charlie Brown Jr Quem é de verdade sabe quem é de mentira Quem me conhece e se dá o trabalho de me conhecer Antes de me julgar Sabe que tipo de pessoa eu sou Então a partir de hoje não vou dar ibope aos bebezões chorões Que carregam opiniões de terceiros Apenas crie sua própria opinião Tento isso, vamos falar do Cateroide Não quero me prolongar muito nesse assunto Vou tentar ser o mais breve possível Vou explicar de um jeito direto Para as pessoas que eu sei que entende Se no final do vídeo você não entendeu nada Volte o vídeo ou converse com alguém Para ver se ela te explica o que ela entendeu Mas não escreva bosta Putaço Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo Dizendo que eu tinha vontade de montar um servidor Eu não sou programador Eu não entendo de nada Não sei criar nada de hot server É óbvio que eu iria precisar de alguém Que montasse algo comigo Foi então que eu montei uma parceria Que eu já disse em alguns vídeos passados Onde eu entraria com o meu nome E a produção E todas as minhas ideias E o cara iria apenas produzir aquilo que eu quero Iriamos montar dois servidores Um que atendesse as minhas necessidades E um que atendesse as necessidades dele Afinal Tínhamos uma parceria Decidimos montar um servidor For Fun E um servidor Hard O Hard é tipo assim Tipo global Só que com uma XP um pouquinho mais alta Que você precisa fazer acesso a tudo Não tem itens VIP Não tem nada de facilidade para comprar É um jogo com estilo de PVP 8.6 Onde você não tem vantagem nenhuma em cima dos players Porém a gente ia trabalhar com sistema de prêmios Teria que pagar para ter acesso Afinal a gente tem que manter o servidor online Do cu que a gente não ia arrancar E o outro servidor é um servidor For Fun O que que é For Fun For Fun é um servidor que corre com as características De todos os outros Hot Service Onde você entra não precisa de prêmio para ir para outra cidade Não cobramos prêmio também A XP é alta É um servidor For Fun Um servidor onde a intenção dele é para você entrar E se divertir sem se apegar ao servidor Chegou do trabalho cansado Chegou da escola Vai jogar o servidor Duas horinhas que você joga Você upa pra caramba E já consegue chegar numa war Brincar Essa é a proposta do servidor For Fun Teríamos os dois O For Fun e o Hard Teríamos Então iniciamos o projeto E trabalhamos durante 4 meses Pagando o host do próprio bolso Sem pegar nada daquilo que entrava pra gente E a intenção era clara Os jogadores que estivessem lá dentro Ajudavam reportando os bugs Muitos deles reportaram Muitos deles ajudaram É quase impossível listar e falar o nome de todos aqui Não quero ser injusto Porém tem aqueles que são os mais espertinhos Que descobriram bugs No qual daria pra se aproveitar Quando lançasse o oficial Guardar essas informações Esperando abrir pra poder se aproveitar Então passamos 4 meses Arrumando muitas e muitas coisas Segurança pra quem joga Segurança pra gente E vale lembrar que Em momento nenhum Eu fiz um vídeo convidando Ninguém pra jogar Não fiz Muito pelo contrário Eu apenas fiz um vídeo explicando Que o Caterote É do Cateroide E disse Não estou convidando ninguém pra jogar Está aberto pra teste Quer entrar e testar? Ok Mas não era um convite Você entrou porque quis Entrou por sua curiosidade E viu um servidor que estava sendo construído Então se você julga um servidor que está sendo construído Você é outro mongolzinho Que nem esperou ficar pronto Pra simplesmente ir lá e julgar Você tem probleminha amigo Talvez você que é um jogador nato Gosta apenas de se divertir Nem imagina o que existe de problema no servidor E os problemas que nós passamos Pra simplesmente vir uma legião de mongol E vem julgar você Problemas e problemas e problemas Por isso que eu nunca falei nada sobre o Caterote aqui no canal Como que seria o vídeo? Salve salve a todos Sejam bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o Caterote E dizer pra vocês que estamos trabalhando lá Beleza? Deixa seu like e compartilha Não, por que? Se eu já tinha feito um vídeo dizendo que a gente estava trabalhando no servidor Que quando lançasse eu iria fazer um vídeo Pra que eu vou ficar falando antes de alguma coisa? Tá teste? Tá teste Tá escrito no site que é teste Molecada do caralho Aprenda a fazer as coisas certas Vocês estão passando vergonha Então finalmente a gente lançou o servidor oficial Onde a gente disse apenas lá na página que estaria abrindo oficialmente Como assim? Não entendi Como a gente sabia que tinha algo escondido E que a turma iria se aproveitar quando lançasse oficialmente Sabendo que tinha os espertinhos A gente foi espertinho também Vamos lançar oficialmente E o que aconteceu? E o que aconteceu? Tranquilo A parceria que existia de Cateroide e o outro lado pra montar o Cateroide acabou Agora o Cateroide é 100% Cateroide Com isso perdemos boa parte de tudo que a gente já trabalhou pra fazer Perdemos o site e a data base nossa Tem uma cópia com um cara que não faz parte mais da equipe É óbvio que precisamos fazer um reset Não queremos a conta de todo mundo sendo lançada na internet Mas calma lá Somos apenas uma equipe com 4 pessoas Se até a Cipsoft já vazou conta dos outros Se até a Cipsoft reseta servidores de anos funcionando Quem diria eu? Quem sou eu perto de uma empresa de 20 anos? Ah vai se fuder Vai julgar outro velho Iremos lançar oficialmente agora Mesmo com alguns problemas Vamos lançar o servidor oficialmente agora em breve Você quer saber a data? É só entrar no Cateroide.com O link tá aqui na descrição Vamos colocar um relógio com contagem regressiva Para lançar oficialmente Mas corrigiu todos os bugs? Não É impossível corrigir todos os bugs Até uma empresa que trabalha com esse tipo de coisa Que montou aquele servidor 7.4 Que todo mundo fala Todo mundo pede pra fazer vídeo Pois é Eles tem bugs pra caralho Vai debaixo do DP de cara e anda tudo pra esquerda Tem um buraco negro faltando mapa 6 anos com servidor Empresa de software Não teve tempo pra arrumar isso Eu com 4 meses 4 pessoas trabalhando Que nem somos uma empresa Vai ter o que? O I está lá dentro? Vá tomar no cu velho Então iremos abrir sim Com algumas coisas ainda pra fazer Iremos abrir o servidor For Fun Então é só entrar e se divertir Que a gente vai ao longo do tempo Vamos arrumar as coisas Vamos corrigindo E a cada patch A cada SS Mais coisas boas vai acontecendo dentro do servidor Gostaria de colocar um parênteses aqui E agradecer muito A todas as guilds que nos ajudaram Madrugadas conversando com eles No TS Ideias e ideias que fui recebendo A gente foi implantando no servidor Você que disse que eu não faço nada Que eu não estava fazendo nada Estava envolvido com isso Pessoas que reportaram Pessoas que falaram Pessoas que mandaram e-mail Pessoas que se comunicaram Em pró de realmente ajudar É com vocês que eu tenho esse compromisso É pra vocês que eu estou fazendo isso Vai levar um certo tempo Mas em breve teremos um servidor bacana Pra gente ter uma Uma interação Cateroide e caterote Nos vídeos com os players E vai rolar muita coisa boa Em breve Então vou passar pra vocês agora A situação atual Pra deixar tranquilo Ou não Primeiro Você que só sabe reclamar Não entre no servidor Eu não quero você no servidor E não quero você no canal E se você acha que estou desesperado Pra pegar 100k de inscritos Se engana Não quero Eu quero poder Talvez participar de um outro canal E dizer O público de tibia É um público bacana Não é igual a outros jogos Que tem mongol É esse público que eu zelo Já faz 9 anos Que eu faço vídeo de tibia Nem catei 100k ainda Você acha que eu ligo De esperar mais um ano Dois anos Mete o pé Cusão Situação atual O cateroide não tem mais parceria Com a outra parte Que mexia com o servidor E agora Caterote é 100% Cateroide Vamos resetar sim Porque o antigo sócio Tem a cópia da data base E não queremos colocar Os jogadores em risco Quem já donatou Fica tranquilo Que o código Que você recebeu No seu e-mail Quando você donatou Pode ser usado de novo E resgatar os seus pontos Lembrando que a gente Não vende nada No servidor Contamos apenas com doação Você doa E a gente bonifica você Com alguma coisa dentro do jogo Então pra você que donatou Pra ajudar o servidor A ficar online Muito obrigado Satisfação com todos Precisa arrumar muitas coisas ainda? Sim Vai lançar o ForFan Mesmo assim? Sim Afinal é servidor ForFan E o outro servidor Que é o servidor Hard Eu vou fazer um vídeo Falando pra vocês Sobre isso Enquanto eu não fizer Esse vídeo Qualquer outra coisa Que você ouça Por aí É baboseira Então pare de simplesmente Ouvir outras pessoas Que também não sabem de nada E fazer de uma mentira Uma verdade pra você Seja inteligente Espere um comunicado Se eu não falei em vídeo Não é no privado Que eu vou falar Tendo dito isso Espero que você amadureça Espero que você se torne Uma outra pessoa Uma pessoa sábia Com um bom julgamento Pois precisamos de pessoas Inteligentes no mundo E você tá sendo mais um babaca Que não faz parte de nada Não ajuda E não faz falta Em lugar nenhum Mude Que o mundo muda pra você Um forte abraço pra todo mundo Desejo tudo de bom pra vocês sempre E vá tomar no olho Do forte abraço Tchau